E a gente começa dizendo que deputados e senadores da Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniram nesta terça com o chefe da missão e encarregado de negócios da Embaixada de Singapura no Brasil. O assunto principal foi o acordo entre o Mercosul e o país asiático. Quem está na sede da FPA e traz mais detalhes sobre esse encontro é o repórter Felipe Gomes. Felipe, boa tarde. Como estão os nossos negócios com Singapura? Conta pra gente. Boa tarde, Valtero. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o nosso jornal. Pois é, a coisa que está positiva, viu, Valtero? Inclusive, essa reunião foi a pedido do próprio encarregado das negociações, do chefe dos negócios da Embaixada de Singapura com o Brasil, para pedir justamente a celeridade na aprovação desse documento quando ele foi encaminhado lá para o Congresso. Esse acordo do Mercosul com Singapura, ele foi assinado em dezembro do ano passado, durante o encontro da cúpula lá no Rio de Janeiro. Ele ainda não está valendo. Ele precisa ser encaminhado para os parlamentos do bloco do Mercosul para passar a ter validade. Então, hoje aqui aconteceu essa reunião que o chefe das negociações da Embaixada de Singapura pediu, se encontrou aqui com os parlamentares, para pedir justamente celeridade na aprovação desse documento quando ele chega lá no parlamento. O documento está na fase ainda de tradução, né? E assim que terminar essa tradução desse documento, ele foi encaminhado para o parlamento, ele será aprovado, assinado pelos parlamentares, que é de interesse do Brasil também fechar esse acordo com o país, com o Singapura, né? O país parceiro que se tornou parceiro aqui. Eu estou, inclusive, com uma lista sobre os produtos que o Brasil exporta para Singapura, né? São proteínas animais, proteínas de carne de aves, né? De boi, enfim. Então, esse é um acordo importante. Daqui a pouco eu falo até aqui a lista direitinho, que eu deixei uma colinha especializada aqui, preparada para a gente ter noção do tamanho do mercado que vai representar esse acordo do Mercosul com Singapura. Como eu disse, esse acordo foi assinado no fim do ano passado e ele prevê, então, uma isenção tarifária entre os produtos que são importados lá de Singapura, né? Em contrapartida, Mercosul também irá conceder uma isenção tarifária de quase 96% das mercadorias que vierem de Singapura, né? Esse acordo, então, ele prevê aí essa isenção durante um período de 15 anos da isenção tarifária desses produtos. Como eu disse, Valterno, eu trouxe aqui uma lista para a gente ter uma noção do tamanho desse mercado que ele representa para o país. Singapura, ele é o quinto principal mercado de carne suína do Brasil, sexto para vendas de ferroguza, também de ferros liga, sétimo para óleos brutos e petróleo e o oitavo para carnes de aves. Tem também, está em décimo quarto para a produção de, a exportação de carne bovina e o vigésimo quinto para produtos hortícolas. A gente tem aqui uma vasta, um vasto espaço territorial onde a gente produz bastante, todo mundo sabe que nós somos líderes na produção de grão, que não é o caso lá de Singapura. Eles têm a limitação do tamanho geográfico ali para a produção. Então, é importante fechar esse acordo, tanto é que o próprio encarregado de negócios da Embaixada de Singapura veio até aqui para se mobilizar, para pedir, então, a celeridade no acordo quando ele chegar lá no nosso parlamento. O ano passado, perdão, em 2022, o país teve um superávit de mais de 7 bilhões de dólares nessas negociações que foram feitas com o país de Singapura. Então, esse acordo, assim que estiver pronto, estiver traduzido, ele será encaminhado para os parlamentos do Bloco do Mercosul para serem assinados, então, a partir daí, terem validade e a gente continuar fazendo, reforçando, então, essas exportações brasileiras também para Singapura. Filipe, antes de ter um ditado que fala que a gente prende o cliente pela boca. Então, esses almoços, esses encontros, não sei se foi almoço ou se foi só uma reunião, mas se foi almoço, o que foi servido para o Embaixador de Singapura? Inclusive, é um dos quinto maior produtos que a gente vende lá para Singapura, que é a carne de porco, a carne proteína suína. Então, hoje aqui está sendo servido por acaso, carne de porco aqui para os parlamentares, inclusive para o chefe de negociações, o senhor Desmond, que aproveitou para comer um pouquinho aqui da nossa proteína animal de carne suína, que é o quinto produto mais exportado lá para Singapura. Então, eu creio que isso daí a gente também prendeu ele pela boca mais um pouquinho. O chefe de negociações da Embaixada de Singapura deve fazer essas outras visitas nos países que compõem aí o Bloco do Mercosul para justamente pedir, então, celeridade, que eu acho que é muito de interesse deles também terem garantido. A gente sabe que a gente está tendo novos casos de gripe aviária, inclusive, e aqui a gente é um país livre da gripe aviária, então eles têm essa preocupação de manter abastecido o mercado deles. Então, como eu disse aqui, é uma lista imensa, enorme, além das proteínas que a gente exporta lá para Singapura, ainda tem o ferro gusa, ferro, 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 enfim, materiais aqui, óleos brutos, que também é o principal produtos exportados para Singapura. Então, é isso, a gente tem muito a ganhar e Singapura também tem um mercado onde eles podem se amparar caso aconteça algum problema de gripe aviária ou qualquer problema desse tipo, além de, claro, ter um parceiro aqui que pode alimentar lá a nação de Singapura, justamente por eles não terem todo esse espaço geográfico para poder plantar. Inclusive, o deputado Pedro Lupion, o presidente aqui da FPA, disse que justamente eles plantam os hortículos, os produtos hortículos deles em prédios, em edifícios, porque eles não têm justamente espaço para poder plantar lá na área do país deles. Então, a gente é um parceiro comercial importante para Singapura e o tanto é que mobilizou a vinda até aqui do presidente, do chefe das nações, do chefe de comércio lá de Singapura, da embaixada de Singapura aqui no Brasil. Valterno. Obrigado pela sua participação. Qualquer novidade, aciona. Você está aí com a liderança da nossa FPA. Está sempre cheio de notícias. Obrigadão pela participação.